O Pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe, depois que ele cresce, só sabe dormir no pau, ai ai Oxi, que música massa da Gota, eu vou cantar pra minha mãe Mãe, 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 eu posso cantar uma música pra senhora? Pode O Pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe, depois que ele cresce, só sabe dormir no pau Quem cantou essa música pra tu, hein? Oxi, eu vi a Jéssica cantando, é bonita Oxi, olha você, sai daqui, se você começar a cantar essa música feia, de safadeza aqui, você vai simbola na minha casa Oxi É pra ir mesmo, pode ser ela, não dá